Eu sou José Roberto Borges dos Santos, fisioterapeuta, formado pela Baiana em 19 de dezembro de 1975. Atuo até hoje como fisioterapeuta, com muito orgulho. Sou fisioterapeuta da UTI do Hospital Geral do Estado. Sou coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Sou professor na área de fisioterapia e sou, estou, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região dos Estados da Bahia e de Sergipe. Eu considero a escolha pelo curso de fisioterapia na Baiana como um fato positivo na minha vida, como algo muito acertado que fiz na minha vida, porque este curso decidiu e definiu, com o meu aprendizado pela Baiana, a nossa escola, a nossa querida Baiana, como algo muito interessante e muito bom, que foi descobrir como tratar o ser humano, que foi descobrir como melhor atender ao ser humano. E isso a Baiana sempre fez com afim, com dedicação, com amor, e transmitiu tudo isso para todos nós fisioterapeutas ao longo desses 35 anos de conclusão do curso na Baiana. Uma trajetória que justifica a luta pelas dificuldades que nós tivemos no início do curso, todos nós sabemos, era um curso que era ministrado basicamente por médicos, nós não tínhamos fisioterapeutas prontos para aquela época, e que hoje eu vejo com muita alegria que este curso é fundamentalmente ensinado por fisioterapeutas qualificados. Ser aluno da Baiana, para mim, é algo de muito orgulho, de muita satisfação, de alegria, é uma honra muito grande, porque este curso realmente nos trouxe um aprendizado muito bom, muito bonito de como lidar com a vida, de como lidar com o ser humano. São 35 anos de luta, 35 anos na batalha, 35 anos de busca pelo aprendizado, que hoje eu ainda, e falo isso para os meus alunos, tenho a maior alegria de descobrir que ainda nada sei, e que quero muito mais. Quisera eu estar iniciando para fazer essa escolha feliz, quisera eu estar iniciando para fazer de novo o curso, e faria com tranquilidade na Baiana também, por que não? Porque nos leva a momentos maravilhosos de conquista, nos leva a momentos maravilhosos de saber, de aprender, de estar entendendo a vida humana.